Fala pessoal, galerinha! Rapaz, duas semanas sem vir aqui na chácara, pessoal, duas semanas, cheguei aqui, tomei um susto, um susto. Rapaz, vou falar pra vocês, viu? As coisas aqui como modificaram. As coisas que modificaram demais. Duas semanas sem vir aqui na chácara aqui, as coisas cresceram, galera. Vou estar aqui mostrando pra vocês aqui como é que tá a situação aqui. Olha como é que tá isso de mato aqui, ó. Os pés de coco. O mato tomou de conta, galera. E tem muito cachixe, abóbora. Duas semanas é muita coisa, viu? Pra as plantas desenvolver. Vou estar mostrando aqui pra vocês aqui, né? Vai acompanhando aí, galera. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a situação aqui da chácara. Duas semanas aqui, graças a Deus, arrumei um bico pra fazer, né? Um trampinho. Então, estou fazendo. Então, eu fiquei duas semanas aqui sem vir aqui na chácara aqui, ó. Olha como é que tá, ó. Tamanho dessa abóbora aqui da outra vez que eu filmei pra vocês. Tava pequenininha. Vou estar mostrando pra vocês aqui, galera. ver o que que tem aqui de novo aqui na chácara aqui. Eita. Nossa, as coisas cresceram demais. O mato tomou de conta. Eita, tem mais trabalho agora pra limpar de novo. Tinha uma abobrinha aqui. Tinha uma abobrinha aqui. Vamos ver se ela ainda tá aqui ainda. Se tá. Olha o tamanho. Nossa, como cresceu. Olha. Dá pra mostrar pra vocês. Tá vendo aí? Tentadinha. O tempo tá de chuva. Previsão, semana que vem, é chuva direta. E vamos ver se vai chover mesmo. É. Agora é limpar, né? E essa semana ainda tem mais mais serviço aqui na rua pra mim fazer. Mas pelo menos já tô aqui na cidade aqui. Dá pra mim tá vindo aqui e tá acompanhando, né? A chácara aqui. Porque você ficando fora não dá não. Esse cachichinho aqui eu tenho que levar aí, né? tá vindo aqui, ó. Tem que levar aqui, senão ele seca. Endurece e já não não serve mais, né? Ó. Que beleza. E tem muito, viu? Os cachichinhos que eu deixei aqui pequenininhos Ah, tá tudo grandão já. Ó, outro aqui. Esse aqui eu vou deixar. Esse aqui ainda dá pra ficar aí mais uns dois dias aí. Três dias. Que ainda tá pequeno ainda. Se for pra tirar, já dá pra tirar. Mas eu não vou tirar, não. Ó, outro aqui. Essa aqui da minha mão. É, tem bastante esteudo grandão ali. Deixa eu tirar ele. Rapaz. Que beleza. Eu vou ter que tá tirando. Né? Aqui, ó. Olha. Outro cachiche. E tem outras coisas também, galera. Vou... Vou fazer a outra aqui, ó. Que beleza. E ele some-se na... Nas folhas. Tem que tá bem olhando, porque se não se perder, como é que você ia achar, já... Tá seco, né? Aí eu aceri pra tirar a semente. Eu vou juntar aqui. E vou tá mostrando pra vocês aí. Aqui, ó. Na hora que eu saí daqui, tinha esses melãozinhos. Olha o tamanho desse melãozinhos que já tá. Olha. Já tá no ponto de tirar. Amadurecer em casa. Vou tá tirando ele aqui também. Nossa, eu saí daqui. Tava pequenininho. Ó. Melão. Que beleza. Que belezura. Oh, beleza. Vou tá juntando aqui. Parece que tem outra ali, galera. Parece que tem outra amarelinho também. Ah, isso aqui. Ó. O tamanho desse aqui. Vou tá... Aqui. Olha. Esse aqui tá grandão, viu? Esse aqui pesa mais de... Ó. É, quase três quilos um bicho desse aqui. Olha o tamanho. Tá vendo aí? Pra comer com açúcar, fazer suco. Ó. Vamos ver se eu acho mais coisa aqui. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, né? Depois de duas semanas aqui. Eu vou tá mostrando aí pra vocês como é que... Tá aqui a situação. Tão de coisa que deu. E aí, ó como é que tá meu pé de feijão aqui. Tudo no meio do mato. É complicado, viu? Cuidar de duas coisas. É meio complicado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, os coquinhos de melancia. Olha o tamanho desse cachicho aqui. Eu vou ter que tirar também. Olha o tamanho dele aqui, ó. Tirar, ó. Que beleza. Vou tá juntando, né? Depois eu mostro pra vocês aí. Que eu consegui tirar aqui. Olha só, pessoal. Como é que esse trem rendeu. Falei pra você que ia tomar conta aqui de tudo. Isso aqui é pé de abóbora. Olha como é que tá isso. Nossa, tem muita figuinha também de melancia, ó. Ó. Muita melancia. Olha aqui mais, ó. Tá vendo? Que benção. Ó, tem outro aqui, ó. Outra melancia. Tem bastante melancia, galera. Graças a Deus. Né? Da última vez que eu passei aqui, não tinha era nada aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Olha o tanto que já enramou. Olha o tanto de fruta que tem. Né? Só que o mato também cresceu. Olha a situação aqui, ó. Com a minha calça. Como é que tá isso? Tá rapicho. Ó o martinho brabo, hum. Nossa, ó. Camano desse cachicho. Um pé aqui de laranja. Tem mais ali. Tem meu pézinho de pitanga. Olha o tanto que cresceu. Quem lembra dele pequenininho? Já deu pitanga, pessoal. Uma frutinha bem gostosa. Eu gosto dela. Agora nós vamos lá do outro lado pra ver o que a gente acha lá do outro lado. Né? Vamos lá pro outro lado lá. Lá tá tudo totalmente diferente também lá. Mostrar pra vocês lá do outro lado como é que tá. Aqui, ó. Perto aqui do poço aqui, ó. Aqueles pezinhos que eu falei pra vocês que ia tomar de conta. Ó como é que tá isso aí. Graças a Deus. Rendeu bastante. Né? Aquela abóbora já tá aqui, ó. Tô destino ela a amadurecer. E ela já tá quase, quase no ponto, ó. Esse daqui eu tô deixando pra amadurecer. Né? Mas tem bastante abobrinha aí. Né? Aqui. Vou dar uma volta aqui. Vamos ver como é que tá a situação aqui. Nesses pés de cachicho. Já tá tendo. Ah, já. Aqui, ó. Pequenininho aqui, ó. Vixi. Vai dar cachicho demais. Vai dar cachicho demais. Só esses pezinhos aqui. Fora aqueles outros lá que eu mostrei pra vocês. Ó outro aqui pequenininho. Outra figuinha. Moço, eu vou falar pra vocês, hein. Um pedacinho de terra desse... Dá muita coisa, hein. Não dá conta, não. Não dá conta a gente... Consumir, não. Tem que tá dando pros vizinhos. Vendendo. Porque senão perde, né. Se deixar perde. Ainda bem que tem os porcos também, né. Os porcos comem também. Né? Já vendi alguns. Né? Já vendi alguns. Porque não dá conta. Se deixar muito tempo... Ela... Endurece aí já não serve mais. Aqui, ó. E tem mais aqui, ó. Mais figuinho aqui, ó. Ó. Já tem uma xixinha aqui do lado dele aqui. Ó. Mais ali. Mais ali. Mais aqui. Aqui. Vai ter cachichinho demais. Esses cachichinhos, eu vou falar pra vocês, viu. Daqui dois dias, já tá no pão de tirar. Porque rapidinho eles desenvolvem. Aqui é meu pomazinho. É meus pezinhos de... Pinha, mexerica, laranja, limão. Como é que tá aí, ó. Vai ficar bonito depois que eu dou uma limpeza aqui em tudo aqui. Aí dá uma... Fica bonito. Agora eu vou lá pro outro lado de lá. Onde eu plantei os milhos. E o feijão lá. Aquele feijão aqui... Que tá que eu adubiei lá com... Com... As feijões do porco. Mostrei pra você no outro vídeo. Bora lá? Vê como é que tá lá? Ainda não vi não. Bora lá. Precisa ver junto comigo. Por esse tempo todo aí. Não postei vídeo. Tava... Trabalhando fora. E agora que eu cheguei aqui, ó. Tá aí, ó. O mato tomou de conta de tudo. Né? As finguias... As melancinhas... Tem bastante. Né? Assim, quando eu saí daqui, não tinha... Nem melancia não tinha. Só tava só... As ramas. Mas agora tem bastante. Graças a Deus tem bastante melancia. Né? Tem outro aqui, ó. Aqui já tá quase no ponto já. Agora vamos lá pra... O fundo lá. Vamos ver lá. Chegando aqui... Como é que tá isso aqui, ó. Meu pezinho de... De abuticaba. Tem que fazer a limpeza aqui. O mato tá tomando de conta dele. Porque ele demora a crescer, viu? Plantar de semente. Tá pequenininho. E ele demora muito a crescer. O bom mesmo é... Tem que ser de enxerto. Né? Meus pés de mandioca também tá tudo aqui... Dentro do mato. Que eu plantei, ó. Tem aqui, tem pedo de mandioca aqui. Tem lá na frente, né? Tem lá no fundo. Dessa vez, espalhou bastante mandioca aqui no... Uma chácara aqui. Tem bastante pedo de mandioca aí. Graças a Deus, viu? Todos brotaram. Todos nasceram aí, ó. Ó. Tem um mandioquinho aí pra gente comer. Pra dar pros porcos. Né? Tem as abóboras também. Graças a Deus, viu? Graças a Deus. Meu pezinho de cajarana. Tem sombra já. Já dá pra... Colocar uma cadeira aí de baixo. É, tem que dar uma limpeza aqui. Geral. Vamos lá pro fundo. Pronto. Chegando aqui no fundo. Vamos ver como é que tá a situação aqui. É, meus pezinhos de mandioca tá tudo bonitinho. Isso aqui já tá um pouco mais limpo. Essa fileira aqui, carreira aqui todinha, tudo pé de mandioca. Meu pezinho de embu também tá muito bonito. Ó. Aqui é pé de embu, ó. O tamanho aqui já tá. Tá bonito. Agora vamos ver como é que tá aqui a situação do meu feijão. Olha, rapaz. Como é que tá isso? Já tá até, ó. Que beleza. Não tinha visto isso não. Vamos ver aqui. Tem que fazer a colheita de machixe hoje também. Ó. Tem que fazer a colheita ao milho. Moço, duas semanas dá pra modificar muita coisa. Ó. Quando eu tinha saído daqui eu tinha feito a colheita de machixe. Mas agora tem bastante de novo. Graças a Deus. Graças a Deus. Ó como é que tá aí os feijãozinhos. Ó. Já tá tendo. Ó. Que beleza. Rapaz. Tem aqui. Fechou, viu. Ó como é que tá isso. Meu Deus do céu. Ai, ai. Ó o pé de abóbora, o pé de cachicho. O que que fez. E essa parte aqui, galera. É a parte que eu tava falando pra vocês aí. Que foi adubado com. Com as fezes do porco. Ó como é que tá isso aí, ó. O tanto que enramou. Chegar mais de perto. Dá pra mostrar pra vocês. Eita, que belezura, hein. Ó o milho. Como é que tá isso de milho? Tá vendo aí? E milho deu pouco. Porque assim que eu plantei. É. Os passarinhos deu nele. E tava cavando aqui. E tirando. O milho que tava embaixo. Olha. E aqui já tem cachicho também, ó. Meu Deus do céu. É. Vai dar muito cachicho, viu. Graças a Deus. Isso tem um grandão ali. Parece que já tá seco aqui dali. Tem um lá. Na ponta ali, ó. Se eu dou um zoom aqui. Não vai dar pra mostrar não. Eu não vou lá não. Por quê? Não vai sair pisando nessas ramas todas. Mas eu tenho que ir lá. Ele tá grandão. Tô achando que deve ter. Até seco já, viu. Vamos ver se eu conseguir ir lá. Aqui eu não quero pisar nas ramas não, senão. As figuinhas que vai nascendo. Elas murcham todinha. E perde. Olha. Tomando aquele cachicho. Ah, não. Pelo tamanho dele eu vou deixar ele secar ali. Tirar a semente. Eu não vou lá não. Tá muito fechado aqui. Né? Eu vou catando os... Que tiver mais... Mais pra fora que dá pra mim tirar. Esse lá do fundo eu não vou lá não. Vou mostrar pra vocês aqui meus pés de mandioca. Como é que tá bonito, ó. Prontei aqui a fileirinha de pé de mandioca. Agora essa qualidade aqui, pessoal. Eu não sei que mandioca é essa daqui. Porque foi ganhada. Ó. Ela é uma mandioca... Avermeada. Tá vendo? Plantei só dela aqui, ó. Pra mim ver se ela é boa. O vizinho falou que é boa. E essa aqui já é outra qualidade. Essa daqui eu plantei no ano passado. No começo do ano. É no ano passado pro começo do ano. Como é que tá bonito. O mandiocau. Tá vendo aqui? Ó. Que beleza. Agora daqui pra lá. Que é do lado aqui do galinheiro. Tá vendo? Daqui pra lá foi plantado... É... Do modo que... Marcelino Colatino tava plantando. Que é aqui, ó. Você arranca aqui um pedaço aqui e planta. Daqui pra lá. Foi plantado desse jeito aí, ó. E foi esse ano. Você não me acha que foi esse ano também. Tá bonito também. Tá vendo? Isso tá grande, espera. Tão fazendo o teste aí. Pegou, tá vendo? Aí todos eles pegaram. Ó. Aqui tem uma abobrinha ali também. Então... É isso aí. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Aqui que eu falei pra vocês. Que foi plantado... No adubo do porco. Olha como é que tá. Tá, é. Ficou bom, hein? Enramou bastante. Tá tendo muita figa. Abóbora e cachixe. Aqui. Olha esse cachixinho. Cachixe aqui. Cachixe aqui. Lá na frente mais cachixe. Mais outro lá. Mais cachixe. E assim vai. E assim vai de cachixe. E dá de cachixe. Olha. A melancia. Tá novinha aqui. Vai crescer bastante ainda. Tá vendo? Tá vendo? Então é isso aí. Um videozinho simples mostrando pra vocês aqui. Como é que está aqui. A minha plantação. A minha plantação. Né? Depois de duas semanas que eu fiquei fora aí. Estou vindo aqui hoje. Né? Como vocês veem. Vou mostrar pra vocês lá. Vou falar pra vocês lá. Vou falar pra vocês que... O que que é, não? Muita gente nunca nem viu. Já viu de grande. Mas pequeno nunca viu, não. Vem, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver. Olha aqui. Tá sumido aqui no pé de abóbora aqui. Esse aqui é um pé de abóbora. Mas ele tá aqui, ó. Quem conhece? Esta folha. Hein? Ó. Esse aqui é meu pé de piqui, galera. Aqui no fundo de casa aqui, ó. Plantei dois pezinhos de piqui. Olha. Tá saindo broto novo. Graças a Deus pegou. Graças a Deus, galera. Muito bom, hein? Muita gente nunca nem viu como é que é uma muda de piqui, aí, ó. Esse aí. Tem esse aqui. E tem esse outro pequenininho aqui, ó. Olha como é que ele tá aqui. Ela tá desenvolvendo também. Saiu esses brotos novos aqui, ó. Olha a folha dele, como é que é. E aqui tem essa gaia aqui maior, ó. Que formiga já deu nele aqui. Ele tá colocando um... Um isque aqui pra formiga. Esse aqui. E aquele de lá, galera. Ali, ó. No pé de abóbora ali, perto de pé de milho. Esses dois pezinhos de piqui foi... Eu ganhei, né. E plantei aqui. Fui lá no... Na feira. Aqui da minha cidade aqui. E ele estava dando lá bastante... Muda, muda de piqui. Jatobá. Bocada de muda aí. Linho. Então eu fui escolher esses... Pézinhos de piqui aqui. Essas mudinhas e trouxe pra cá. Ah, é bom demais. Você imaginou aqui, ó. No fundo de casa aqui, ó. Dois pezinhos de piqui. Só chegar no fundo, pegar, catar e jogar na panela. Eita, beleza. Coisa boa. Agora sim, hein. É isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês... Como é que estão os porquinhos, né. A pedida aí... De uma inscrita. Né. A nossa querida Marta. Que está sempre aí... Comentando aí nos vídeos. Pois é, Marta. Então aí, ó. Vou mostrar pra vocês aí. Né. Pra você aí... Como é que estão os porquinhos. Pediu pra ver como é que está, né. Ela também que é uma criadora de porcos. E está aí acompanhando o canal aí. Né. Então... Vou rodir ali e vou estar mostrando aí pra vocês. Pronto. Aí, Marta. Chegamos aqui. Olha como é que eles estão. Deixa eu dar um zoom. E ela dá uma pururuca, né. E essa escrita aí, a Marta também, ela cria. Porcos. Né. Ela cria e gosta... Né. Das criação. Então, eu me pediu... Pra estar mostrando aí pra ela. Tá isso aí. Né. Separei a outra porca daqui, ó. Isso aqui está preta também. Está separada. A mãe. Está ali. Dos porquinhos. Dos leitãozinhos. Está aqui. Junto com o barrão aqui de novo. E o outro é o capado. Escapadeiro. Talvez não seja. Talvez agora, no Natal. Agora, talvez eu... Faça uma pururuca dele. Vou ver aí. Né. Ou então, deixa eu crescer mais. Vamos ver o que vai... Rolar. Né. Então, é isso aí. O esportinho está aqui. Vou dar água aqui pra eles. Que vocês bebem aqui. E aí. Vamos lá. Que gracinha, bebendo na boca. Toma, moço. Olha, no nariz não. Que engraçado é os biquinhos que eles fazem. Olha aí, Marta. Olha aí, Marta. Para você que pediu aí os porquinhos. Então é isso aí. Os porquinhos estão aí, estão bonitinhos. Graças a Deus, está tudo com saúde. Nenhum problema. É isso aí, galera. Um abraço aí para o meu amigo Zé Dilson. E Navira aí. Valeu, Zé. Um grande abraço aí. Eu sou a família e todo o pessoal aí de Navira aí em Mato Grosso. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.